Bom, e aí pessoal, beleza? Passando aqui rapidinho, hoje é domingo, daí eu resolvi gravar esse vídeo rapidinho, como que eu faço, explicando pra vocês as minhas massas né, de domingo, é aqui ó, aqui tá minhas massas, essas aqui, aqui tem 137 bolinhas de massa, essas três bandejas aqui, tem 41 massa aqui, essas aqui, eu utilizo da grande pra média, pequena e broto, tá? Da grande pra baixo, daí, se acabar essas aqui, eu vou utilizar as gigantes, aí eu corto e dá pra fazer da grande, né, média, pequena e a broto. Essas massas aqui tem equivalente a mais ou menos umas 750 gramas, são todas as gigantes, tá? Todos gigantes. E aqui, da grande pra baixo. Eu só utilizo esses dois tamanhos de massa, porque não tem onde eu guardar aqui, que ocupa muito espaço, aí assim pra mim, fica mais fácil, entendeu? E essas aqui, tem equivalente a umas 450 gramas, mais ou menos. Aí eu utilizo da grande, né, como eu falei, da grande pra média, pequena e a broto, e aqui as gigantes. Aí é assim, hoje é domingo, é um movimento equivalente ao que? Umas 130, por aí, 130 e 130, aí que eu vou fazendo. Quando eu vejo que a minha massa tá acabando, eu vou, como eu recorto a borda dela, eu vou guardando retalho, e vou guardando retalho até formar mais uma bolinha. Aí eu guardo com plástico, né, cubro a massa com plástico. Aí, no final, às vezes, me salva. Às vezes, eu utilizo todos os retalhos que sobra, mas aí eu tenho que fazer mais massa. Entendido? Mas isso aí, se eu queria explicar certinho pra vocês, as minhas massas aqui, que eu utilizo, né, eu utilizo só esses dois tipos de tamanho, tá? Eu não faço bolinha de média, bolinha de pequena, bolinha de broto, porque me ocupa muito espaço aqui. Aí eu só faço só esses, utilizo só esses dois tamanhos aqui, e pra mim fica show de bola. Eu acho que ficou entendido aí, como é que eu trabalho aí. Então, é isso aí, pessoal. Agora eu vou ter que guardar tudo, essas massas, né, em bandeja. cobrir com... eu cubro com esse plástico aqui mesmo, né? Eu dou uma untada de azeite na... Dou uma untada de azeite, assim, ó. Coloco, cubro, e deixo ela crescendo aqui. Agora são, ó, 4 horas da tarde. Eu vou bater essas massas, eram umas 3 e... 3 horas, por aí. E agora eu vou guardar tudo, que aqui, ó, começa às 18 horas, abre a casa. E é isso aí, hoje é domingo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixa o like aí. Quem é novo aí, se inscreva. E... Valeu, um forte abraço aí pra vocês.